Fala galera, GameProPC na área, trazendo mais vídeo pra vocês e hoje dando continuidade a nossa série de Mage Knight Club 3 da BDX Remix E manos, como eu falei no vídeo passado, estamos em Tóquio, com Evito, ia falar Xingon E mano, eu botei uma cor diferenciado, o nome é Sand Matte, a cor fosca lá no caso, e o nome é Sandy Ah, essa aqui me lembra um dourado talvez, mas ficou massa, ficou um tom envelhecido, e essa moto é mais estilo antigão né, chopper e tal Ficou massa, as cores mate, tô achando bem interessante, e assim, espero que vocês tenham curtido Basicamente eu não tenho nada pra fazer cara, nem gastei dinheiro, eu tava até pensando em montar o vinil, mas eu não curto muito o vinil em moto Então eu deixei assim mesmo, e assim, estamos aqui em Tóquio, 78% de Tóquio completado, mas as cidades normais estão em 15 E 57.020, eu não gastei nada de dinheiro E esse torneio aqui da Cuevita, no caso, da Shoppers, ele vai dar a Xingon, no caso, e mais 5.000 E tem um evento de classe B, tem um evento de Sportbanks, tem um evento de exóticos e SUVs Eu acredito que o próximo evento que a gente tenha que fazer, ou que a gente vai fazer, é o de SUV, tá? É bem provável, então vamos lá, sem mais delongas, pra ganhar a Xingon Vamos lá, cara, 5.000, vou lembrando vocês, pra passar na descrição do vídeo aí, onde tem as minhas redes sociais e onde eu faço lives Da Twitch e 3 corridas, 3 corridinhas, vamos ver como é que vai ser Eu nem prestei atenção se a Shopper já vem com nitro Eu acho que não, cara, não, não vem É porque é classe C, se fosse classe... Ah, Sportbikes vem com nitro, se eu não me engano É mesmo sem tunagem Acho eu, ou não tem também, acho que não tem, se pá Tem nitro quando eu boto a tunagem também, é uma palhaçada, sei, cara, devia ter nitro Os carros classe C, tudo vem com nitro já de cara, a Shopper já não Eles já fizeram isso pra deixar mais difícil, né? Não, não, não Vamos ver, assim... É... Eu espero que seja mais fácil do que o Club Race, né? O Club Race eu sei que é tenso fazer assim Sem tunagem nem nada Agora o campeonato eu espero que seja mais tranquilo Na verdade eu espero que os dois sejam tranquilos, né? A Xingon, se eu não me engano, nada mais que a Cuevito A Cuevito fala ponteira também Isso é muito bom Eita, né? Tem que pegar pra não cair, véi Também tem isso Mas de Shopper na classe... É, de Shopper nesse... Quando era 60 frames fica bem melhor de jogar Porque... Jogando a 30 frames, né? Que é o padrão do Playstation 2 O Shopper tem delay na direção Nossa senhora Passa pra tu ver Porra E assim no emulador com 60 frames Meu, é muito melhor, cara Pô, aquele delay que tinha não tem mais Assim, né? Tá muito melhor Mas ainda é uma merda Ainda é uma merda usar moto Shopper, no caso Sportbike Isso é massa usar nesse... Nesse emulador e tal Sportbike, Shopper é... Eu não gosto de usar Shopper, cara É muito durão e tal, sei lá É mó ré, é mó ré Vamos lá Segunda a corridinha Nossa, o circuitão grande, cara É É o circuitão que tem mais reta também, né? Pior Eu vi que o Hill ficou em segunda Esse Hillquenta Tá lá Ai, é Hill A Hadouk Hill, lembra? É, esse é antigo Hill Tinha que nóia, né? Tinha que nóia Toma ele e rola Ah, o gordinho lá Ah, a manhã é de pau, né? Meu Deus do céu Nostalgia a mil aqui agora Jogando midi 3 e comentando sobre isso Primordios da internet, né, cara? Meu Deus do céu Vai ficar na internet de escada ainda Nossa, cara De escada era tenso Porque naquela época, mano Tu ter Kbytes de velocidade Não era um problema Queria se quiser Porque Meu Tipo Era coisa nova, né? Não é que nem hoje em dia Hoje em dia o cara com 10 MB Dá pra falar que o cara Tá com uma internet ruim, né? Vê como muda, né? A situação Naquela época o cara Que tinha um Mega Era rico O meio era com Kbytes, né? Que no caso era Internet de escada E basicamente Só podia usar à noite, né? Daí não cobrava, parece Eu não tinha PC nessa época Mas meus colegas tinham Daí Eles comentavam sobre isso Tinha um barulhinho da Da conexão de escada, né? Vê Aquele barulhinho era da hora E basicamente Tô tomando um pau aqui, né, velho? O maluco sumiu lá Tô em quarto no campeonato Tô em quarto na corrida Isso não é bom Mas nem ferrando Tô em quarto ainda Horrível Eu espero que Cara, espero que eu consiga Completar esse campeonato Porque senão vai ferrar A ideia que eu tô tendo Mas pro Midnight Club 3 Serrar a ideia é muito fácil Basta tu correr Opa, opa, opa Aí, cara Terceirão, hein? Terceirão Ah, mas o problema é o Ryu, né? Ah, velho Esse cara ganhou Nossa, velho Esses caras tão de sacanagem Outra vez era o Justin Agora é o Ryu Porra, velho O cara não perde nenhuma Também era um evento Com muita reta, né? Levei boiada Que aquela parada Do peso pra frente Ajudou na velocidade Nossa, essa música é boa Música é fera, demais Pena que não dá pra deixar alto Olha, é foda Essa pra mim é uma das melhores músicas Do Midnight Club 3 Cara, agora é Além de correr É ficar na torcida Do que vai acontecer, né? Porque Basicamente eu preciso ganhar o evento E tem que contar com a sorte Do cara se dar mal também Porque basicamente Ele tá com dois pontos na frente Esse é horrível Eu entro antes Cara, achei que eu caí Achei que eu iria cair agora Outra vez que eu achei que ia cair É, o evento que tem mais curva Dá pra nós, né? Isso que é verdade O problema é que quando tem Muito tá reto É a maldição, né, cara? Assim, a shopper Quando tu bota performance level 1 Fica muito mais de boa Não é andar com ela sem tunagem Assim, né? Contra a moto, né? Porque se pegar a shopper aqui Contra carro Ela dá um baile nos carros Sem tunagem mesmo Muito forte Beleza, cara Vamos ver como é que ficou agora Tomara que o Rio tenha se dado mal E ele tá vindo ali, né? Tem que fazer Oh, mano Aí sim, hein? O Rio se deu muito mal Isso é maravilhoso 5 mil 62 mil E 20 de grana E achei bom, cara Agora vamos lá pra San Diego Onde a gente vai turnar a Shingon E fazer o Club Race Ah, vamos aqui, ó Já deixa eu ver quantos porcento Tá o total Pra gente ter uma ideia já Basicamente Tinha que dar um bug no jogo agora Vamos ver aqui Estamos com 31% geral, tá? E eu acredito que agora lá em Tóquio Deve estar com uns 80% Ou 81%, mais ou menos Mas vamos lá Deixa eu já selecionar a Shingon aqui E bora lá 619 Custom Então essa daqui É a Shingon A moto remix Que se ganha No evento lá Do torneio de Tóquio Pra quem queria saber Como é que funciona essa moto e tal Ela é bem bonita E, cara Ela é bem maior que a Cuevita, né? Eu talvez seja Uma das maiores shoppers Do jogo Questão de comprimento, cara Porque ela é bem grande, velho É bem grande mesmo E ela é bem bonita também Nossa, e a performance tá bloqueada Questão de bora aqui Só consegue mudar o piloto No caso, eu patentei a Maria Como piloto da nossa shopper agora, né? Antes era na Ami E vamos dar uma mudada Aqui eu não mexi em nada, basicamente Motos no jogo Tem bem pouquinha coisa As Sportbikes Eu acredito que tem mais coisa pra fazer Do que as shoppers E vamos de... Caraca, ficou massa Assim, velho Nossa Top, velho Essa cor eu tinha colocado na Cuevita E... Mano Eu acho que eu vou deixar Olha só Essa aqui também tá bonita, hein, cara? Olha só Olha só, gente Deixa eu ver Vou meter esse aqui, ó Na verdade Esse aqui ficou mais da hora, né? Esse aqui ficou mais da hora Vou meter esse aqui, ó Blackzão Blackzão match As cores... Essas cores foscas Elas são bem interessantes, cara E... Mano Eu curti assim Mas eu não vou fazer isso, cara Deixa eu ver a questão do ar aqui É pior que eu curti assim, velho Mano Vamos meter uma chunagem aqui Vamos ver o que vai acontecer Me critiquem se quiser Mas eu quero dar uma diferenciada E... Ah, cara Eu gostei, velho Não sei porquê Mas eu achei da hora A gente vai deixar branquinho Então pra gente dar uma diferenciada Na tunagem Eu dou bugada aqui Às vezes dá uma bugada E acho que eu não coloquei O que eu coloquei, né? Mas tudo bem Ah, sem neon, lógico, né? Porque... Moto com neon fica muito estranho Apesar que existe na vida real Neon em moto E... Né? Nitro em moto Que é uma coisa interessante, né, cara? Eu achava que moto Não poderia ter isso Mas tem E, cara Basicamente é isso, né? Vamos lá já fazer o Club Race, então E, bom, cara Shunin ou não Eu achei Bem interessante a ideia E... Cara, vamos lá então Assim, ó É... Cara, ficou da hora, velho Eu não sei porque, assim A questão do vinil ficou legal Com o Steeler, sabe? Aí meio que combinou E, meu Essa moto é muito grande, velho Caraca O guidão dela é da hora, né? O guidão O guidão dela é show de bola Assim, no vídeo passado No final do vídeo passado Quando eu tava me despedindo de vocês Liberou a Vanessa Foi bem na hora que eu, tipo Valei até mais Aí apareceu a Vanessa ali Vanessa 1.800, cara Então a Vanessa E o clube E o Torneio de 10.300 Vão ser o Do último A última parte, né? E tal E... Acredito que vai ser de cobalt É bem provável 2.200 Cara, eu esqueci de ver Uma parada rapidinho Eu esqueci de ver A performance 40.2 42 40, 42 51 40, 42 51 Vamos ver 40, 42 51 Caraca, velho A questão de aceleração É a mesma coisa 40, 42 Mas A questão A xingou Ela é melhor Em aceleração E rendering, cara E, tipo É uma diferença boa, cara É 1.3 De top speed E mais de 5 pontos De handling Se eu não me engano Então É Eu tô ligado que a xingou É bem interessante Nesse jogo aqui Ela é uma shopper Bem forte E Ela atunada Fica bem Ela, na verdade Eu achava que ela Não era boa de curva Mas eu não acho ela Tão boa de curva Assim A coevito Eu acho melhor de curva Eu acho a xingou Ela meio durona Assim, em comparação Da 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 coevito, no caso, né? A CFL Pra mim é a melhor Da classe C Em questão de mobilidade E tal Ela é mais completa Aqui a coevito A xingou Quer dizer Ela tem mais aceleração E Top speed, talvez A aceleração dela É bem forte Mas a CFL Pra mim é perfeita Só que eu acho que a xingou Talvez seja a melhor Dessa classe Pode ser que sim Ou pode ser que não Esperamos que seja, cara Porque esse Club Race É bem chato E o pior, cara É que vem shopper Classe B contra Então, basicamente É uma putaria Já vem uma Braba, né? Velux Contra Velux Não é quase nada Pelo Ela também tá sem performance Sem performance Caramba, né? Porque eles tem litro já Então, olha Todo mundo tem performance ali, vamos já Isso é uma sacanagem Pro cara Bom, vamos ver Assim, esse Club Race Aqui De início Eu nunca fiz de xingou Eu já zerei Bastante esse jogo E não pode bater Tem que jogar na sujeira, cara Tem que jogar Com as armas Que o jogo dá, né, velho Então, vamos lá Mas, não pode bater Ai, cara Se eu tivesse um pedaço De pau, eu mudava Nesse maguca ali E eu nunca fiz Xingou Beleza, maravilhoso Nunca fiz de xingou Esse evento aqui De cara Eu lembre, né? Ele é de Cuevito Se eu não me engano Então, é uma experiência Nova também Nossa, olha Que sacanagem, mano Esse carro Meu céu, cara Eu não acredito Que aquele carro Foi virar bem na hora, mano Porra, cara Nossa Porra, é pra me quebrar Legal, velho Cara, eu tava tão feliz Que a massa tava dando conta Aí o carro Ah, eu decidi virar pra cá Ah, vamos ali Vamos ali Porra, velho Que sacanagem, mano Esse é o Mid-Ginash Club 3 Que a gente conhece Por isso que o Mid-Ginash Club 3 É tão amado Crê-te se quiser O Mid-Ginash Club 3 O Mid-Ginash Club 3 O player é igual Mulher de malandro Né, velho Ela ama apanhar Não tem como, não, mano Só tá jogando Isso aqui direto E olha a distância E olha a distância aí, cara Interessante A Chimó Interessante Ela É pra colar ponteiro, né Ela cola ponteiro Interessante A Cuevito não colava ponteiro Ela tem 50, né Acho que é Não Ah, ela tem 42 42.5 de top speed Já fala ponteiro Quer dizer 51 é de handling Já me Me equivocaram aqui E se eu não me engano Aqui são É pra ser 6 eventos 6 ou 7 eventos Eu acho que é 7 Porque daí Em Atlanta São 4 E vai pra 11 11 ou 12 Eu acho que é Na verdade São 7 aqui Aí depois Tem 8, 9, 10, 11 12 Acho que é 5 Daí em Atlanta E daí As 13, 14, 15 Vão ser lá Em Detroit 3 em Detroit É pra ser 3 em Detroit 7 aqui E 5 em Atlanta Marcou por isso Mas por conta do ódio Que eu passei já Cara, é pior Assim Na verdade Não é que é pior É muito interessante Tu tentar Já matar Isso aqui Já de cara Por causa da grana Que dá Bom, é bom Não que ela seja necessária Mas é legal Fazer desse jeito Porque Os club races Eu acho muito chato Fazer depois que tu finaliza o jogo Fica meio sem sentido Sabe Eu já fiz Já depois do jogo Finalizado E achei muito sem graça Porque Aquela grana Que tu ganha Brava Com os club races Elas vão Ela vai ser Meio que Bom Ou se tu deixar Mais pro final Também Fica meio pai A fazer É interessante Fazer agora Tipo assim Fazer mais sentido Talvez do jeito Como eu tô zerando É o jeito mais completo Que existe Literalmente E é mais sofrido Também Mas Fazer o que? O jogo é assim Perdi Já Um dia que talvez Fique grande Já tá grande Já Já deu o tamanho Dos vídeos Que tá tendo No canal Basicamente Espera Cara Não espero Ficar travado Mas Vem as corridas Gravando E Vem as repetições E daí Depois eu mostro Quando eu estiver ganhando Basicamente Não quero que seja Assim Lógico Eu odeio Quando é assim Já Fiquei travado Quase meia hora Em corrida Já Lá nessa brincadeira De Ah Eu volto Quando eu estiver ganhando Ganhar é uma coisa Que demora É É Pique Apostar em jogo Assim Sabe Demora pra ganhar Mas quando ganha É uma alegria Ah Vai tomar banho O cara bate Bate Não cai Aí velho Porra Para de mentir Né Jogo Aleluia E ele nitral Vagabone Já da manhã É nitral Pra me humilhar Se ferrou Viu Vacilão Ah Cara Vai tirando Rapaz Cara Engraçado Que ele bateu Antes de nitrar Ele nitrou Depois Cara Isso que eu vi Ali Nossa Stage 1 Stage 1 É muito rápido Essa corrida É basicamente Corredor Ali A parte mais Movimentada Do mapa É isso Cara Entendeu Ainda tem trem Pra atrapalhar É necessário O uso de nitro Até Só pros caras Até inibiu Os caras Aqui Ai Filha da mãe Ai Nem vou tentar Já vamos Iniciar Isso aqui Ai É muita Sacanagem Esse evento Tem um evento Em Atlanta Que ele Ele tem Bastante reta É um circuito E ele cai Sempre nas Sportbikes Cara Aquilo lá É uma sacanagem Porque os caras Tudo nitrando Pai Tu tá ali Sem Performance O terceiro Isso aqui Vai demorar Talvez 23 segundos De corrida Que podem ser Intermináveis Não tem nada De como vai ser A situação Aqui Vai segurando Pra frente Aqui Pra ver Que vai rolar Vai trem Pega eles Aí Boa Eita Mais um passo Já passando Entrando Já Cara Ia dar bom Se esse maluco Ali Tivesse Esferrado No trem Né Ah Merda Vou tentar Mais essa Aqui Daí Depois Nós volto Que tiver Tentando Ganhar Porque Derrubei Dois Já Lá na frente O cara Já Esse evento Aqui É raro Aparecer Né Metric Chopper Sacanagem Que o jogo Fez Agora Caralho Pra cair Né Ai Trem Atrapalha Os caras Aí Meu Nossa É o seguinte Vamos lá Vamos tentando Aqui Aí a hora Que eu ver Que dá Bom O Niceball Eu tenho Cara O trem Pegou Todo mundo Ali Tô Com uma distância Boa Maravilha Essa aqui É a Segunda Tentativa Após Três Vezes Que eu fui Lá Na verdade Foi quatro Acho Nossa Que bom É que eu tava Perto dos caras Aí meio Que o trem Ele só Se movimenta Quando tá Chegando perto Isso que é mais Bizarro É isso O jogo Que foi pra trolar Aí basicamente Deu bom Né Dois mil Agora Circuitão É só assim Mesmo Cara Tem que usar As armas Que o jogo Te dá Bora Cara Esse evento É da hora Ok Evento De velocidade Vamos ver Como é que vai ser Tem que contar Um pouco Que a sorte Do jogo Dar um Dar uns Rolê Pra os caras Errar Aí Vai soltar Ali Já vai se dar Mal Três voltas Aqui Esse é aquele Evento Do bicho A xingóia Ela é muito boa Na reta Né Velho Olha Distanceiro Os caras Até A coevita Ela não conseguia Fazer isso A coevita Ela Ela apanhava Na reta Pros caras Aquele 1.3 De Top speed Faz muita Diferença É um pontinho Só Mas é muita Coisa Caraca O maluco Pegou no caminho Tudo errado Agora o cara Jogou no colo A vitória Vamos lá Os caras Basicamente deram Uma bugadinha De leves Assim cara Pro jeito Que eu to fazendo Aqui Até uma Recomendação Que eu dou Se quiser fazer Igual Faz a mesma Coisa Que eu to fazendo Vai lá Em Tóquio Faz Faz o Campeonato Da Xingon Ganha ela E vai fazer Cara Porque Tu vai ter Que a coevita Que é uma Sofrência De Xingon Tá muito Mais tranquilo É Dica Que eu dou Segue a ideia Cara Fica bem Interessante Se tu tá Se quem assiste Acha interessante O jeito Que eu to fazendo Se tu fazer É melhor ainda Fica mais Legal ainda Pô Faz o bagulho Completo E a questão Da grana Consegue Abater Veneno No carro Então É de boa E A Shopper Aqui Já tá Sendo Minha economia De grana Porque eu não tunei Ela nem nada Então vale muito a pena Nossa Evento de reto O problema é que os caras Tem nitro Se eles não tivessem Nitro Eu não ficava tão Grilado Assim Quando eu falasse Tipo assim É evento de reto A Xinguela É boa de reto Só que os caras Tem nitro Então E o que é Olha lá O problema é esse É o nitro Dos caras Porque na base Do motor A Xingu Dá conta Não pode cair Também É Daí não dá Conta Porque Querendo Nós Os caras Estão Com performance Então Fica mais difícil Chegar Mas Dá pra tentar Tancar É O que eu quero dizer Droga Ficou difícil Cara Ficou difícil Cara Não me atrapalhei Aquela atrapalhada Que eu dei no maluco Feio esse cara Chegar Esse é o problema Fazer o que Vamos criar uma corrida rápida As peiras estão rápidas Até que tá bem Produtivo Aqui E eu lancei Da Sportbikes A gente vai fazer a mesma coisa Ganhar a SS1000 E vai fazer O campeonato Lá Pra ganhar Após o Smart1000 E quando eu voltar Faz o Club Race De Sportbikes Também nunca fiz Desse jeito Foi essa a primeira vez Após o Smart1000 Ela é melhor Que a SS1000 Da classe B Ali Após o Smart1000 É melhor Acredite Se quiser As versões remix Sempre tem vantagem O Chevelli é um carro bom Na classe Muscle E não um carro Versão remix É Tem carros que Basicamente tu consegue Comprar Que são versão remix Também Nada contra Eu preciso ganhar Corrida só Obrigado Seria interessante Se todos os carros Versão remix Fossem Ganhados em campeonatos E Tóquio E Tóquio E Tóquio Até que seria Legal a ideia Não faria tão Sentindo Também Eu acho É porque Tóquio seria Interessante Talvez Porque Não precisaria Fazer Eventos Das corridas Ruxas Para Ter que liberar Campeonato Por isso que eu falo isso Stage 2 Essa aqui É aquele evento No quarteirão É É tensa também É do Campeonato Do Belair Basicamente Essa aqui É muito complicada Porque Quem tem nitro Sempre vai ganhar vantagem Na retomada Só que O interessante É que Tem bastante Curva Então A Shoppers Os caras Em questão de curva É pior que a nossa Se eles faz curva É pior Terceira volta Já Mas também O cara tem 500 nitros Ali né Porra Vai fora Mané Ah Essa é minha Pô Ah Xingão é brabo Caraca Essa moto É pique Será que é 6 ou 7 7 eventos Bom que vai dar uma grana Muito foda agora né 2 mil Cadê evento aí ó 7 corridinhas 14 mil na mão já Eu E o E-Hau Vamo que vamo Cara Nossa Nossa As motoclasse B Ah Essa é aquela corrida Do Do Carlos Vai e volta né Na rodovia Por isso que o nome Envolve freeway Até tinha Tinha um cara Um inscrito nosso Comentando aí Que o Midnight O Need for Speed Não tem a mesma emoção No Midnight Por conta do tráfego né E realmente Tu só consegue botar Bastante tráfego No Need Naquelas Naquelas Corrida Arcade Que tu consegue Sentar contra De tráfego Que quer ou não né Mas Assim Mostra o Andre Mas lá na parte Da frente Lá Tem bastante Tráfego É uma verdade Encomada bastante Só que no meio Ginásica Club 3 É diferente Ginásica Club 3 É sempre essa putaria De tráfego e tal Ih cara Interessante Instanciamos já Igual é Porra velho Aí ferrou de vez né Isso que não pode fazer mano Perdi a corrida Tomara que não Mas Tô prevendo que sim Cara Tava bem fácil Olha Olha o Kula Já descolou Ai cara Que saco Apesar que tem Bastante coelho Ainda Bastante coelho O cara vai assaltar Também vou assaltar Porque senão vai dar ruim Ai cara Que sacanagem Mano Pô Agora que eu vejo Ele escrito Balboa Park Ali Campeonato do 3C Balboa Park É aquela parte Lá do campeonato Mesmo do 3C Aquela parte Com grama e tal Putz Putz cara Era Tava muito fácil A corrida Caguei tudo Na volta Olha na ilha Tu consegue Distanciar Dos caras Por causa do tráfego Na verdade Se eu não rampasse Eu passava Do cara Aí dava pra ganhar E essa música Que tá tocando Dá pra gravar Eu pitei Pablo Bora Muito boa A moto A distancia Muito Nesse evento É bem de boa O Evito Não tem Essa mesma força Mas nunca Aí aqui Na volta Eles começam A tentar Esbotar A reação Mas é Meio tarde Se não bater Tem bastante Tráfego Ainda Ai Eu adoro Fortes Emoções Meu Deus Vou rampar Nem ferrando A rampar Ali atrapalha Pra caramba O controle Da chopper No ar é horrível Basicamente Mano Eu te falo assim Que eu achei Que ia ser Mais tenso Olha Bem de boa Cara Bem de boa Achei que ia ser Muito pior Nossa Achei que cada Corrida ia ficar Travado Uma meia hora Porque Com a Corrida Era assim Ficava Travadaço E de xingou Foi bem interessante Cara Foi bem de boa E assim 20% Daqui Completado Em San Diego Então tem os últimos Dois eventos Pra gente fazer No próximo vídeo Do evento De S300 Aqui no caso O torneio E a Vanessa Acredito que a gente Vai fazer De No caso Cobalt Esqueci dele Só se tiver Outro classe D Que a gente não usou Ainda Mas eu quero Focar no Cobalt Cobalt é o carro Dessa parte Que tal Interessante E se a gente Tivesse eclipse Eu não ia meter Aqui também Porque Deus Eu liberia E a equilíbrio Mas vamos É isso então Foi foda demais Essa moto ficou bem Diferenciada E top Espero que vocês tenham gostado Beleza Falou E até mais